Hoje eu levantei cedo pensando o que tenho a fazer, antes que o relógio marca em meia-noite. A minha função é escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo? Ou agradecer as águas por levar à poluição? Posso ficar triste por não ter o dinheiro ou me sentir encorajado para administrar as minhas finanças, evitando o desperdício? Posso reclamar sobre a minha saúde ou dar graças a Deus por estar vivo? Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria? Ou posso ser grato por ter nascido? Posso reclamar por ter que ir trabalhar? Ou agradecer por ter trabalho? Posso sentir tédio com o trabalho doméstico? Ou agradecer a Deus? Posso lamentar decepções com os amigos? Ou entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades? Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escutor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. O dia está na minha frente e o escutor.